E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Confred, um congresso online e gratuito com foco em freelancers e estudantes de design. Meu nome é Walter Matos, eu sou designer gráfico com foco em design de marcas, sou apaixonado por grids e também tenho um blog, valtermatos.com, onde compartilho algumas dicas, reflexões e tutoriais relacionados a design. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre Behance, mais especificamente sobre boas práticas para você divulgar seu portfólio no Behance, que na verdade são algumas dicas baseadas na minha própria experiência de usuário. E caso você ainda não saiba, após o congresso esse vídeo vai ficar disponível gratuitamente no meu canal no YouTube, youtube.com.br Walter Matos Vídeos. Então se você já estiver assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, bem-vindo ao canal. E se você for uma pessoa que já acompanha meu blog, deve estar curioso para saber por que eu vou falar sobre Behance. Bom, antes de entrar nesse detalhe, eu preciso explicar o que é Behance. Caso você não saiba, o Behance é a maior plataforma online para divulgação de portfólios de profissionais criativos, ou seja, se você for um designer, fotógrafo, ilustrador ou qualquer profissional do setor criativo, é muito importante que você possua um portfólio por lá. Isso porque se ele é hoje a maior plataforma do setor, seu trabalho tem grandes chances de ser descoberto por lá. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e é por isso que eu vou falar sobre Behance. O Behance não só permitiu que eu tivesse um portfólio antes mesmo de ter um site, como permitiu também que clientes fizessem pedidos de orçamento por lá. Além disso, outros designers também começaram a entrar em contato comigo para pedir dicas de design antes mesmo do teu blog. Por coincidência, isso aconteceu duas vezes essa semana e os dois contatos foram feitos por gringos, um pedindo um tutorial e outro pedindo um orçamento. É bem provável que eles não conheçam o meu site ou meu canal no YouTube, então o Behance acaba sendo um terceiro potencializador de projetos, né? E o Behance consequentemente ajudou a impulsionar essa ideia antiga minha que era de lançar um blog, justamente por conta desses contatos, principalmente os que entraram em contato pedindo dicas de design. E foi o que eu fiz em fevereiro de 2014. Como você pode ver, o Behance foi e na verdade continua sendo de enorme importância para mim. E da mesma forma que ele é importante para mim, também é para muitos outros profissionais e é bem possível que você já tenha ouvido falar em um deles, o brasileiro Roger O'Doni. Ele é um designer que eu acompanho há algum tempo, por sinal, e em 2012 foi convidado pelo Google para ser designer sênior deles. Pouca coisa. Inclusive, o Roger tem um depoimento de agradecimento onde ele diz que deve parte desse reconhecimento ao Behance. Isso porque o Behance possui uma espécie de selo ou premiação que destaca projetos, cada um com sua categoria, e faz com que esse projeto selecionado tenha mais visibilidade, pois ele é exibido nas galerias de cada categoria. E foi isso que aconteceu com o Roger. E depois dessa introdução, eu te pergunto qual a importância da sua presença online. Vamos voltar um pouco no tempo, para 1990, e entender como eram as coisas naquela época. Você tinha um profissional e, supondo que ele fosse um designer, ele estaria carregando a maletinha dele. Ele pegava a maleta e visitava alguns escritórios, onde ele mostrava os projetos e o currículo. Era um pouquinho trabalhoso, né? E o limite dele era a quantidade de pessoas ou empresas que ele conseguia visitar por dia. E isso dependia muito da sua condição física, psicológica e, talvez, até um contato anterior feito por telefone. Lá para 2005, que é mais ou menos a minha época, você tinha um profissional que também tinha um currículo impresso, mas tinha a vantagem de poder enviar por e-mail para quantas empresas ele quisesse. Só que era difícil você fazer o mesmo com um portfólio. Isso porque, na maioria dos casos, o arquivo era pesado, ainda mais levando em consideração que o Hotmail tinha 2 MB de espaço na época e era o e-mail principal da maioria das pessoas. Então, eu levava o portfólio em um CD, nas empresas que me chamavam por conta do meu currículo, e apresentava o meu portfólio para eles. O problema é que nem sempre eu era atendido em uma sala que tivesse um computador, então, quando isso acontecia, ou eu era entrevistado no escritório com várias pessoas trabalhando do meu lado, ou eu voltava para casa, né? Enfim, aquele ainda era um período de transição, então as pessoas esperavam que você levasse um portfólio impresso. Eu, normalmente, chegava só com um CD e, mais para frente, com uma pendrive. Que, por sinal, não mudou minha sorte em relação às empresas que não tinham computador na sala de entrevistas, né? Vou aproveitar para já dar a primeira dica. Eu vejo muitos designers baixando mockups de currículos coloridos, cheios de infográficos, e, na maioria das vezes, realmente são bem bonitos. Mas é importante você lembrar que, sempre que você envia seu currículo, a pessoa lá do outro lado pode querer imprimir. Então, tenta dar prioridade à informação do seu currículo e deixe o design dele o mais claro e objetivo possível. Fundo branco de preferência, tá? E como funciona hoje em dia? Hoje em dia você está aí, disponível em todas as redes sociais. Obviamente, isso não significa que você não precisa mais procurar emprego ou enviar currículo para as empresas, mas significa que você pode ser descoberto. E isso é uma virada no sistema muito interessante. Se você tiver um bom portfólio online, pode ter certeza que alguém vai se interessar pelo seu trabalho. Falta ele se interessar por você. E para se interessar por você, é bem provável que, antes de te chamar para uma possível entrevista, essa pessoa visite suas redes sociais. Então, se você tem um portfólio excelente, mas nas redes sociais você se comporta de maneira inadequada, você está correndo um risco muito grande de não ser chamado. E o Behance nada mais é do que um mix entre os dois. Ele é uma rede de portfólios, mas também é uma rede social, pois você se comunica com outras pessoas por lá. Então, pode ter certeza que a maneira como você se comporta dentro do próprio Behance pode, sim, influenciar na forma como as pessoas enxergam o seu trabalho. E por isso, o intuito desse papo é te dar algumas dicas de design e comportamento usando o Behance, mas elas serão válidas para qualquer ferramenta que você usar como portfólio. Não é um tutorial de Behance, até porque o Behance é uma ferramenta muito intuitiva. Deixando claro que nada que eu dissei aqui deve ser seguido como regra, tudo foi escrito com base nas minhas próprias experiências, então peço que vocês façam as avaliações de vocês e tomem suas próprias escolhas, beleza? E a primeira dica é não seja pidão. E o que é o pidão? É aquele cara que entra no seu portfólio pedindo para você olhar o dele. Ele curte todos os seus trabalhos e comenta a mesma coisa em todos, que normalmente é, nossa, adorei, e deixe o link para o portfólio dele. Não seja essa pessoa. Não siga pessoas com a intenção de ser seguido. Não é que você não possa seguir 20 mil pessoas, tá? O problema é quando você faz isso na intenção de ser seguido de volta. E normalmente para conseguir isso, essa pessoa segue um roteiro muito claro, que é te adicionar, curtir todos os seus trabalhos e comentar, nossa, adorei, e deixe o link para o portfólio dela. Ou seja, esse cara é o pidão, e o pidão é onipresente, tá? Então se um dia você abrir uma carta dos correios e a primeira coisa que você ler for, nossa, adorei, você pode tacar fogo nessa carta tranquilamente. Também é importante que você não seja uma pessoa indelicada, lembre-se que você está sendo observado o tempo todo. Tudo bem que às vezes a única forma de expressar o que a gente quer é com palavrão, eu entendo. Às vezes não tem jeito, mas toma cuidado com a ênfase que você dá na sua frase, pois você acaba deixando a pessoa sem jeito e sem resposta, o que é pior. Além disso, pode ter um possível cliente olhando o seu comentário. E é bom que o seu comentário estimule uma resposta, então faça comentários pertinentes. Aqui fica difícil dar um exemplo, mas é importante você entender que quando você faz um comentário interessante, a pessoa que publicou o projeto pode te agradecer fazendo menção ao seu nome. Isso significa que seu nome agora é um link, e se seu nome é um link, ele tem relevância naquela página. Melhor ainda, qualquer pessoa interessada no seu comentário pode querer conhecer o seu trabalho. E se por acaso essa pessoa curtir seu trabalho, você tem grandes chances de ganhar outras curtidas. E nesse caso a frase, adorei seu trabalho, tem importância, porque isso significa que a pessoa gostou do seu comentário, se deu ao trabalho de visitar seu portfólio e voltou somente para te agradecer, e ainda elogiou seu trabalho. Uma das coisas que fez o meu Behance ganhar um pouco de projeção na época foi receber um elogio de uma pessoa que tinha mais de 50 mil seguidores. Isso porque eu tinha acabado de comentar no Behance dessa pessoa, e por alguma razão acabei despertando interesse dela, e ela gostou do meu portfólio. Então é muito melhor alcançar 10 pessoas com um comentário do que não alcançar ninguém com mil comentários vazios. E o que eu considero um comentário pertinente? Qualquer coisa que te inspire a falar de verdade, sobre a tipografia, conceito, cores, enfim. Tem projetos que só dão vontade da gente falar UAU e não falar mais nada, de qualquer forma isso ainda é melhor que um comentário sem verdade. E o inverso também é importante, porque da mesma forma que receber resposta ao seu comentário pode te ajudar, ao responder um comentário você também ajuda alguém. E apenas traçando um raciocínio oposto ao cara que segue todo mundo na intenção de ser seguido, eu também não sou muito a favor daquele profissional que não segue ninguém, não comenta o trabalho de ninguém, não responde mensagem ou e-mail se não for de cliente, e tem lá seus tantos mil seguidores. Obviamente isso pode ser uma questão de estratégia, ou até mesmo falta de tempo, mas na minha opinião, isso às vezes pode parecer um tanto quanto pretencioso. E eu entendo que é muito difícil você dar atenção a todo mundo, pois apesar do fato de eu não ter um número extenso de seguidores ou inscritos, às vezes eu invisto uma hora do meu dia só respondendo e-mail. Mas, pelo meu ponto de vista, isso só te acrescenta porque você cria um vínculo com essa pessoa que aquele cara que nunca responde ninguém nunca vai ter. E a minha ideia nunca foi ter 50 mil seguidores, nem aqui nem nas minhas redes sociais, mas sim contatos que conheçam de verdade o meu trabalho e que eu os conheça pelo menos um pouco também. Porque dessa forma, um colabora com o trabalho do outro. Então quando alguém comentar um projeto seu e você sentir que vale a pena gastar um minutinho para responder, responda, não custa nada, e você pode até ganhar um amigo ou até mesmo um parceiro de trabalho. Na pior das hipóteses, você já fez o seu papel de ajudar. Não tente criar polêmica, ideias parecidas são criadas o tempo todo, pois as mesmas inspirações estão acessíveis a todo mundo. Tudo bem que diariamente a gente vê situações de plágio acontecendo, mas eu noto que muitas pessoas fazem questão de ser os acusadores, os descobridores do plágio. Eu não aconselho que você faça isso até porque você pode estar errado. E por mais que você tenha certeza, por que acusar alguém publicamente? Caso seja realmente um plágio, as consequências virão, pode ficar tranquilo. Não é porque você está vendo algo familiar que significa que esse algo não possa ser original. Você provavelmente já viu o filme Matrix, e não sei se você sabe, mas esse filme provavelmente foi inspirado em vários outros projetos anteriores a ele, e um site que explora isso muito bem é o Everything is a Remix. Ele mostra referências usadas em vários outros filmes e até mesmo desenhos, então você nota coisas como enquadramento, gestos, história e até mesmo frases usadas. Então em alguns momentos você chega a achar que as imagens fazem parte do mesmo filme. Não é à toa que esse filme sofreu algumas acusações de plágio, mas isso elimina a originalidade do filme. Eu mesmo já fui acusado de plágio no Behance por um projeto que foi lançado depois do meu, e por mais que isso não tenha me afetado profissionalmente, até porque meu projeto era mais antigo, foi muito cansativo porque eu tive que ficar contra-argumentando o tempo todo, e pra melhorar, o acusador era um cara com muita visibilidade no Behance. No final das contas isso foi bom pra mim, entre aspas, pois eu acabei ganhando muitos acessos, e as pessoas entenderam que meu projeto era mais antigo, e foram contra a acusação. O contrário também já aconteceu, eu já recebi mensagens por e-mail me avisando sobre projetos que teoricamente seriam cópias dos meus, e inclusive eles estavam acusando essas pessoas no Behance. Eu obviamente pedi pra acusação ser retirada do Behance, porque realmente eu não achei que eram cópias, as inspirações estavam muito claras, e por acaso eram as mesmas que as minhas. Então não saia acusando ninguém de plágio, mesmo porque você provavelmente não vai ter provas, e pode acabar prejudicando um colega de trabalho sem ter razão, e até mesmo se prejudicar com isso. Peça feedback a amigos confiáveis, designers ou não. Então, antes de você publicar seu portfólio no Behance, envia esse portfólio pra alguém por e-mail, e não envia apenas para designers. Por quê? Quando você pede opinião pra alguém que não é designer, essa pessoa vai te dar uma opinião mais próxima possível de um cliente. O Behance tem uma opção chamada Work in Progress, que te permite pedir opinião pros seus seguidores. É uma funcionalidade bacana, mas você corre risco de alguém te convencer que seu projeto não é bom. Isso porque ali você tá pegando opiniões de pessoas que não necessariamente são seus amigos, então eles não vão medir palavras pra criticar o seu projeto. Pode ser que você fique desmotivado. O seu amigo designer, por outro lado, pode te fazer as mesmas críticas, mas de forma que te impulsione e não te coloque pra baixo. Publique apenas seus melhores trabalhos. Eu, por exemplo, tenho vários projetos, mas se você entrar no meu Behance hoje, vai encontrar somente 7. Nessa imagem que você tá vendo, por exemplo, tem alguns projetos que ainda nem foram publicados. Minha ideia é ficar com no máximo 10 projetos no meu portfólio. E como avaliar os melhores projetos? Eu sempre levo em consideração os feedbacks que eu pedi lá atrás e o vínculo emocional que eu tenho com cada projeto. Eu realmente levo isso em consideração. Às vezes é um projeto que não é tão complexo do ponto de vista do design, mas pode ser um projeto social bacana, ou simplesmente tem um assunto que você acha que vale a pena compartilhar. Isso não quer dizer que os projetos que você não selecionar não são bons, até porque se você fez e o cliente aprovou, é porque ambos acreditam nele. Mas a questão aqui é, o que o meu projeto tem que pode ser interessante pra outros clientes e também pra outros designers? Porque são eles que vão divulgar meu trabalho. E quando você souber a resposta pra essa pergunta, vai escolher os projetos certos com certeza. E pode ser que um dia você decida que algum projeto seu que tá online hoje não representa mais o seu portfólio pelas mesmas razões que eu acabei de falar. Então nessa hora não fica com medo de tirar seu projeto do ar e acabar diminuindo seu portfólio por conta disso. É melhor ter 5 trabalhos que você considera muito bons do que 30 apenas pra, popularmente falando, encher linguiça. E depois que você selecionar o projeto, vai ter que escolher a imagem que será a capa dele, o cartão de visita desse projeto. E da mesma forma, a imagem que eu escolher tem que chamar a atenção do meu cliente de outro designer. Na hora de fazer essa seleção, eu levo em consideração o que eu acho que pode causar maior curiosidade na pessoa. Nenhuma dessas imagens aqui estaria errada se eu escolhesse, mas eu tinha que escolher uma, então fui de acordo com o meu feeling. E o meu feeling me disse que a imagem mais interessante, nesse caso, é essa aqui do fractal. Acho que eu escolhi por conta desse estranhamento que ela causa através dessas repetições e espaços vazios. E apenas a título de curiosidade aos apaixonados por proporções e grids, essas repetições e espaços vazios crescem em uma proporção de 1,618, ou proporção áurea pra quem conhece. E agora que você selecionou a imagem que despertou a atenção do pessoal, você não vai cometer o erro de não inserir essa imagem dentro da sua apresentação, né? Lembre-se que a pessoa que entrou no seu portfólio foi influenciada por aquela imagem, então ela quer ver essa imagem lá dentro e inserida em algum contexto. Inclusive, esse projeto que eu tô mostrando pra você recebeu destaque no Branding Service na semana que eu tava escrevendo essa palestra pra Universidade Unigran Rio na época. Eu não sei dizer se essa estratégia pode ter contribuído pra isso, mas pelo menos não atrapalhou, então não custa nada você tentar. Planeje sua apresentação antes de começar a montá-la. Tudo bem que hoje existem milhões de sites onde você encontra mockups gratuitos pra download, mas eu aconselho que você faça o planejamento da sua apresentação. Isso porque quando você planeja a sua apresentação, você cria um nível de personalização muito maior do que usando um mockup. E nada contra os mockups, eles são muito úteis e eu mesmo uso de vez em quando. Mas caso você use um mockup, tente criar uma composição com ele. Essa xícara aqui, por exemplo, é uma imagem de mockup, mas eu inseri um fundo, simulei as luzes, inseri um reflexo, e aí sim, inseri o padrão, o café e a fumaça. Isso tudo porque quando eu desenhei no papel eu anotei em algum lugar café e fumaça. No final da composição, não tem que ficar idêntico ao seu desenho, mas pelo menos você pensou nela antes. E não precisa ficar com aquela qualidade fotográfica hiperrealista, o importante é ficar boa pro propósito que ela tem, que é apresentar uma ideia ou um conceito. Só pra dar um outro exemplo, essa imagem aqui eu construí do zero. Peguei um carimbo como referência e desenhei a base, joguei textura e luzes, e fui desenhando até finalizar ele de forma que pudesse convencer quando eu reduzisse pro tamanho final. Depois eu inseri em perspectiva um papel reciclado que eu mesmo digitalizei, desenhei um fundo branco com sombras, e depois foi só inserir a ilustração em perspectiva também. E quando seu portfólio estiver no esquema, já publicado no Behance, divulga ele pros blogs de inspiração. Só lembre-se que você tá falando com uma pessoa e não com um robô, então não manda e-mail pra essa pessoa simplesmente com um Olá, veja meu portfólio, como faz o pidão. Se apresenta, explica o projeto e manda um link pro seu portfólio, dependendo do caso, é até interessante você enviar uma imagem, um thumb do seu trabalho, só pra despertar interesse. E só pra exemplificar alguns sites, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Designerd e o Clube do Design, que são administrados por dois caras muito acessíveis, e com certeza se seu trabalho for interessante pro público deles, eles vão divulgar. E lá fora, pra citar um exemplo, a gente tem o llgd.net, que é também muito acessível, o cara não só te responde, como faz questão que você conte tudo sobre o seu projeto. E obviamente, caso você tenha o privilégio de ser mencionado em um desses sites, eles vão te dar o crédito, linkando seu Behance. E aí você tem a chance de ganhar visibilidade em outros projetos do seu portfólio. Interessante, né? Não apresente uma única imagem no seu projeto. O que eu quero dizer com isso? Vamos usar essa imagem como exemplo. Essa imagem é do designer Beto Nunes, e por si só já é muito bonita. Ele poderia publicar somente ela no Behance, mas aí ele correria o risco da pessoa querer ver mais. Isso é normal. Então o que ele fez? Ele aplicou essa imagem em um pôster só pra humanizar o design dele, e finalizou com uma animação em GIF. Simples de fazer, direto ao ponto, e muito bem feito. Agora, dando um exemplo um pouco diferente, eu tenho essa ilustração aqui da designer e ilustradora Isis Marques. Ela já mostrou todo o processo de criação dessa imagem, mostrando também alguns ângulos e cortes diferentes da imagem finalizada. Além disso, ela também gravou um tutorial em vídeo, mostrando todo o processo. Ou seja, o que poderia ser apenas uma simples imagem, pode ter um algo a mais. E esse algo a mais cada um tem o seu, você explora da forma que achar melhor. Não tem portfólio? Invente um projeto. Você já ouviu falar em Concept Redesign, ou conceitos de redesign? O designer Fred Nurb, por exemplo, mostra pra gente um novo Facebook. Esse projeto é apenas uma ideia, um conceito, foi publicado em janeiro de 2013, e já tem mais de 500 mil visualizações. Ele ganhou três selos do Behance, e de lá pra cá praticamente todo o projeto que ele publica recebe destaque por lá. Ou seja, é uma estratégia bacana pra quem acha que ainda não possui um portfólio interessante, ou até mesmo pra quem quer surpreender com um redesign inesperado. Se você fala mais de um idioma, aumente as chances de ser encontrado. Então, quando você escrever a descrição do seu projeto, escreve em duas línguas. Isso não só vai te ranquear melhor na busca orgânica, como vai permitir que outros profissionais de outros países entendam o seu projeto. E como consequência, curtam e comentem, te levando até outros profissionais. Eu aconselho que você tente publicar em inglês, porque ao publicar em inglês você alcança praticamente o mundo inteiro. Utilize tags coerentes com seus projetos. Quando você faz upload no seu portfólio, você tem a opção de criar tags, uma espécie de atalhos pro projeto. Acontece que muitas pessoas usam essas tags de maneira errada. A ideia é que você escreva coisas que realmente podem ajudar alguém a encontrar o seu projeto. Não é porque meu projeto tem relação com árvore que eu devo digitar folha, por exemplo. A não ser que a folha também faça parte do conceito. Faça uma breve descrição sobre você. Eu vejo muitos profissionais deixando essa parte vazia, ou somente com um link pra outro portfólio, site, enfim. Aproveita esse espaço pra falar de você. E se possível, em duas línguas. Mesma ideia da dica que eu dei agora há pouco. Como eu mostrei lá no início, muitos estrangeiros entram em contato comigo, e isso se deve ao fato de eu explorar duas línguas por lá. Simples ou não, apresente seu layout de forma profissional. E por mais simples que seja seu layout, tenta apresentar ele de forma profissional. E quando eu digo profissional, não me refiro apenas a um estilo fotorrealista, mas como eu falei agora há pouco, tenta humanizar, trazer um pouco de vida pra sua apresentação. Só o fato de eu ter jogado uma perspectiva nesse cartão, mesmo em estilo vetorial, já deu uma aparência mais profissional. E essa imagem eu fiz exatamente em três minutos, apenas pra usar como exemplo nesse vídeo. Ou seja, nem sempre você precisa ter muito trabalho. A parte mais trabalhosa é pensar como você vai apresentar, e não montar a apresentação. Por isso é importante você planejar. Siga bons profissionais, inspire-se e aprimore o seu próprio design. O fato de eu estar atento aos profissionais que eu admiro faz com que eu me esforce pra, no mínimo, tentar chegar perto do nível deles. Então, eu que sou designer de marca, tô sempre de olho em profissionais como o Breno Bittencourt, brasileiro que agora tá numa pegada muito bacana de projetos aí no estilo low poly, a Maria Ground, que inclusive já mencionei aqui nos meus tutoriais, quando falei sobre construção de uma mandala no Illustrator, o pessoal da BR Bowen, Face, Hey Days, enfim, uma infinidade de gente boa. Se você quiser, entra no meu Behance, dá uma olhada nos profissionais que eu sigo. Pode ser que eles sirvam de referência pra você também. Mas, de qualquer forma, eu tô deixando na descrição o link pro portfólio de cada um que eu mencionar aqui nesse vídeo. Mantenha um padrão na forma de apresentar seus projetos. E aqui a ideia é muito simples. Você não precisa fazer com que suas apresentações sejam sempre iguais. Mas quando você cria um padrão, você tá dizendo pro observador que você tem uma característica. No meu caso, o uso de grids e guias faz com que as pessoas assimilem esse estilo como uma característica minha. E que não é exclusiva, porque muitas pessoas usam. E, além disso, normalmente eu exploro vistas superiores e perspectivas do projeto. E esse conjunto de pequenas características acabou se tornando um padrão no meu portfólio. Então, quando alguém reconhece seu trabalho, mesmo que por um detalhe, você deixou sua marca nessa pessoa. Utilize redes sociais para divulgar seus projetos. O próprio Behance tem a opção de compartilhar um projeto quando você lança ele. Mas, normalmente, eu prefiro escrever um texto personalizado para cada rede social e publico em horários diferentes. Assim, além de tirar essa impressão de que eu tô bombardeando as pessoas ao mesmo tempo, eu vou testando quais horários oferecem maior projeção em cada rede social. Uma dica é sempre procurar grupos a quem interessa o seu tipo de projeto. Hoje o Facebook tá cheio desses grupos e, normalmente, o pessoal é bem interessado e investe tempo em comentários, críticas, enfim. Você só tem que estar disposto a receber algumas críticas negativas de vez em quando. E, aproveitando que você tá testando os horários de lançamentos e as estatísticas do Behance e das outras redes sociais pra definir estratégias. Então, quando você tiver um pico de visualização, tenta entender o que gerou esse pico. Foi o tipo de projeto, o horário, alguma imagem diferente que você usou? Alguém fez menção ao seu trabalho em algum blog nesse dia? Prestar atenção nisso é tão importante que pode transformar a maneira que você trabalha de uma hora pra outra por um detalhe que você não esperava. Então, fica de olho. Não fuja do foco. Aqui, o exemplo que eu tenho pra dar aconteceu comigo. Apesar de eu ter poucos projetos no meu portfólio, eu vinha seguindo uma linha de apresentar projetos de marca já há muito tempo. Então, quando eu alcancei mil seguidores, e isso faz pouco tempo, eu decidi ceder algumas fotos que eu tirei em 2012 pro pessoal. Apenas como uma forma de agradecimento. Eu só sei dizer que duas horas depois de ter publicado as fotos, eu já tinha perdido três seguidores. Eu não sei dizer se as fotos eram tão ruins ao ponto de expulsar pessoas do meu Behance ou se o pessoal que me acompanha tá interessado somente em ver projetos de marca. Mas, por via das dúvidas, eu tirei do ar. Então, muito cuidado com isso. Dê crédito ao seu parceiro de trabalho. O Behance te dá a opção de escolher outro participante do mesmo projeto. Então, se você fez seu projeto com um amigo, coloca ele como autor também. Isso significa que não é necessário os dois fazerem o upload do mesmo projeto. E também aumenta as chances do projeto ganhar mais visibilidade. E pra encerrar nossa conversa, sugiro que você vá além do Behance e das redes sociais. Faça um site pra você. Eu, por exemplo, gasto uma média de 23 reais por mês, já incluindo domínio e hospedagem. Então, mesmo que você seja um estudante, manter um site por si só, não fica tão pesado no bolso. E a vantagem que você tem nisso é que você ganha mais relevância nas pesquisas orgânicas. E como consequência, você aumenta o alcance da sua rede, pois seu site leva o usuário pras suas redes sociais e suas redes sociais levam o usuário pro seu site. Além disso, seu cliente ou contratante pode sentir um pouco mais de firmeza em você. Não que o Behance não seja suficiente pra conseguir um projeto ou até mesmo um emprego. Pois é. Mas o fato de ter um site pode parecer mais profissional às olhos do cliente. E é muito melhor você dar um e-mail relacionado ao seu próprio site do que aquele seu e-mail pessoal que você tem até vergonha de falar. E caso você seja um designer, você mesmo pode criar o layout do seu site sem gastar dinheiro com isso. Caso você não seja um desenvolvedor, faz uma troca com o seu amigo desenvolvedor. Foi exatamente o que eu fiz com o meu site. Além disso, você também pode comprar um template. Existem vários sites aí vendendo templates de muita qualidade a 100 reais, por exemplo. E quando você tem um site, você tem espaço pra falar sobre o que quiser. Então aproveita pra falar um pouco sobre você. Só não vai exagerar. Lembre-se que o cliente é uma pessoa igual a você que tá do outro lado procurando alguém pra contratar. Então ele vai contratar você e não somente a sua mão de obra ou qualidade do seu trabalho. Como falei lá no início, não adianta nada você ter o melhor trabalho do mundo e não ser interessante como pessoa. É possível que um dia você consiga aprovar um orçamento ou ser contratado sem mostrar seu portfólio. E pode acreditar que isso é possível. E o fato de você possuir um site pode te tirar de algumas situações no mínimo inusitadas. Caso você seja claro na sua mensagem, claro. Então só pra dar um exemplo, eu vou te mostrar uma conversa que eu tive com uma cliente por e-mail alguns anos atrás, bem antes de eu lançar meu site. Mandei um e-mail pra ela com o link pro projeto e perguntei o que ela achou da apresentação. O projeto já tinha sido aprovado e eu tava apenas mostrando como o projeto tinha ficado no meu portfólio. Então ela respondeu que achou lindo e não sabia que eu tinha tantos projetos. Também falou que tinha adorado o meu projeto amarelão, que tava lindo. Eu me perguntando que projeto amarelão era esse se eu não tinha nenhum projeto amarelo no meu portfólio. E ainda mais, eu não entendi que tantos projetos foram esses que ela viu, porque como você deve lembrar, eu não tenho muitos projetos no meu portfólio, né? E por fim, e pra minha surpresa, ela falou que tinha adorado o meu site e perguntou se o Behance era a minha nova empresa. Quem dera, né? Então, pessoal, seja qual for a situação, seja o mais claro possível na mensagem que você pretende transmitir. E o seu portfólio tem que ter essa característica, não é em seu portfólio de imagens que não vão acrescentar em nada só pra encher volume. E da mesma forma, a pessoa que entrar no seu portfólio tem que entender o que ela tá vendo e tem que enxergar uma unidade dentro daquele todo. Seja um portfólio no Behance ou no seu site. E minha última dica, pessoal, é nunca pare de estudar. Eu me considero estudante de design até hoje e pretendo nunca deixar de ser. E não é à toa que eu criei meu blog. A cada artigo que eu escrevo, a cada vídeo que eu gravo, eu sou obrigado a estudar. E a cada resposta, comentário que eu recebo de volta, eu aprendo alguma coisa nova. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa conversa. E caso você tenha gostado e queira continuar acompanhando o meu trabalho, entra no meu site, waltermatos.com e se inscreve lá na minha newsletter pra receber novidades do meu blog a cada 15 dias. Espero ver você novamente. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Ou até o próximo artigo, quem sabe, né?